Então por isso, nós escolhemos hoje ensinar a você essa receita aí que na verdade é, Andréia, todo mundo sabe fazer um brigadeiro, né? Mas não brigadeiro gourmet. Diferencial aí, né? Né, Andréia? Aliás, ele tem dois diferenciais. Na verdade, essa receita é a básica com creme de leite e com chocolate 70%. Então ele fica um pouco mais acentuado o gosto do cacau, né? Tá. E aí tem um pinguinho de Nutella aí em cima. Ah, e com esse creminho de avelã, que a gente sabe que ele lá é maravilhoso. Sim. Pra dar um toque mais adocicado, né? É, pra dar uma quebrada aí no amarguinho do cacau 70%. Eu achei fantástica essas bandejinhas que você colocou aqui na decoração, gente. Muito legal, né? Não, olha isso. Hoje em dia tem tanta coisa pra gente fazer de decoração que a gente pira, né? Olha que fofinhas as bandejinhas aí. Eu queria fugir um pouquinho de forminha básica de aniversário. Eu queria fugir um pouquinho porque ele é um brigadeiro um pouco mais sofisticado, então não quis deixar muito óbvio. Tá. Ó, vou fazer o seguinte. Eu vou passar os ingredientes e aí depois você me conta a história enquanto o pessoal vai pegando os ingredientes aí pra fazer. Conto, conto, conto. Põe na tela aí, não tem segredo, gente. Uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite. Aqui, ó, a opção que a Andréa sugeriu pra gente, uma barra de chocolate meio amargo e uma colher de manteiga. Tá? Sem segredo. Vamos lá. Agora me conta, por que brigadeiro? Então, na verdade, brigadeiro surgiu da palavra de uma sobremesa. Brigadeiro é uma posição dentro do militarismo, certo? Então, existia um brigadeiro chamado Eduardo Gomes. E esse brigadeiro, ele estava se candidatando à presidência e, coincidentemente, ali naquela época, era muito difícil ter creme, desculpa, leite fresco e ovos frescos ali por conta de toda aquela, né, não existia geladeira, não era uma coisa tão simples assim. Então, eles acabaram pegando leite condensado, que também já tinha sido inventado em 1860 ou 90, não me recordo agora. E aí, eles pegaram o leite condensado, misturaram com o chocolate, virou essa sobremesa maravilhosa. E aí, na campanha do Eduardo Gomes, ao invés dele distribuir os santinhos... Sim, que todo político, né, distribui. Político distribui, pra lembrar do número e tal, ele distribuía os docinhos. Gente, fantástico. Então, foi uma maneira de, né, e aí acabou ficando assim. Marketing incrível esse aí. Você viu, né? Eternizou, né? E virou, assim, pro país inteiro, né, pra todo mundo brigadeiro, né? Então, no começo, eles chamavam docinho de brigadeiro, do brigadeiro, por conta do brigadeiro Eduardo Gomes. Eduardo Gomes, né. E depois acabou virando só brigadeiro. Que bacana aí, ó. Me conta, você sabia, você é em casa? Eu não sabia. Uma curiosidade que eu fiquei sabendo aqui agora, um pouquinho antes do programa. Olha que legal. Né, porque às vezes a gente pergunta, né, minha filha até perguntava, mãe, por que que chama isso? Por que que chama aquilo? E realmente, né, no fundo, no fundo, tudo tem um porquê ali, né? É, é das minhas, porque eu adoro saber de onde vem as coisas. Por que que acontece? Às vezes até uma palavra, eu gosto de saber por que que chama determinada coisa. O brigadeiro é bacana porque ele ficou muito versátil com os anos, né, com o passar dos anos. Ele acabou colocando ninho, ele virou um brigadeiro branco. O próprio beijinho, né? O coco virou beijinho, né? Então, ele ficou muito versátil. O segredo dele é o ponto na panela. Ah! O ponto na panela... Qual é o ponto ideal? É quando ele começa meio que virar uma massa única e ele não fica molenga pros lados. E no fundo da panela, independente de ser teflon ou não, você tem a impressão que ele tá desgrudando da panela. Quando você passa a colher, você consegue ver aquele suco. Exatamente, porque ele fica todo juntinho assim. Como é um pouco mais demorado, até porque esse brigadeiro, ele vai o creme de leite e tem que derreter a barra no próprio creme de leite. Então, qual seria o passo a passo? Então, me fala, passo a passo. Aqui a gente já trouxe pronto, gente. Exato. Por conta do tempo, não ia dar pra gente fazer do início. Mas vá me falando o passo a passo pra quem quer fazer agora lá em casa. Quem quer fazer agora vai ter que pegar primeiro o creme de leite e a barra de chocolate que escolher. Porque eu dei a sugestão de ser o meio amargo, mas pode ser 70%, 80%, belga, alpino, dark, todos esses. Tá, dá pra fazer. Aí você vai derreter o chocolate, a barra de chocolate no creme de leite com fogo bem baixinho. Tem que ser bem baixinho porque senão ele acaba ficando queimadinho, gosto de queimadinho embaixo. Quando ele acabou de derreter, coloca-se o restante dos ingredientes, que seria a manteiga e o leite condensado. E aí você vai mexendo. Só que esse processo demora bastante. Por ele ter ali o creme de leite, até ele incorporar, engrossar, demora quase uma meia hora. Não pode fazer com aquele chocolate em pó? Pode. Aquele que a gente toma no leite? Pode. Aí pra ele ficar gourmet, ele precisa ser o 70% ou o meio amargo. A barra mesmo, que é um chocolate mais nobre, vai. Não, mas até pode ser o em pó, o próprio cacau. Aí ele não fica tão doce quanto o outro, quanto o tradicional. E aí o bacana também, pra ele ficar gourmet, é legal a gente ter uns diferenciais aí. Qual? Então nesse caso aqui nós colocamos o creme de avelã em cima dele. E aí tem tanta coisa que dá pra colocar. Dá pra colocar doce de leite. Dá até pra rechear, né? Se você abrir ele aqui, colocar, fechar a bolinha. Mas aquele recheio tem que ser mais consistente, né? Então por exemplo, hoje em dia tem até a coxinha de morango. Ah, e a gente já fez aqui no programa, menina. Então aquilo é sensacional, né? Aquilo é maravilhoso, né? Nossa, aquilo ali. Que seria uma ideia boa também. É com uva, uva verde, daquela uva sem semente, né? Maravilhoso. E também pra cobrir. Pode fazer esse pinguinho aqui com ninho, pode fazer com doce de leite, pode fazer com vários tipos de creme que você quiser. E um brigadeiro de morango. Ah, eu adoro o bicho de pé. Bem bonito o bicho de pé. É bicho de pé, né? Isso. Nossa, acho uma delícia. Mas quando eu descobri, eu te conto. Você sabe, conta. Por que bicho de pé? É bem esquisito. E é uma coisa meio estranha pra comida, né? Mas tudo bem. Vamos deixar pra lá. Vamos pro nosso brigadeiro aqui, então. Me mostra como que é a consistência dele. A consistência dele vai ser essa, olha. Mostra aqui. Isso. Ele vai ficar durinho, né? Porém não muito. Você põe na geladeira ele depois que ele tá pronto ou você deixa esfriar a temperatura ambiente? Temperatura ambiente, porque quando a gente coloca ele na geladeira, ele pode ficar com uma camadinha açucarada por conta do leite condensado. Aquela temperatura dá o choque e aí ele fica com aquele açucarzinho em cima. Aí não é muito bacana por conta da consistência. Então, pra fazer, pra servir, também é outra coisa. Você tem que ter algumas horas ali pra ele esfriar, pra você modelar. Pra guardar, tem que ser um lugar longe ali de formiguinhas que adoram, né? Assim como a gente. Se enrolar um, se enrolar dois, some um. Enrolar dois. E aí, é esse ponto aqui que tem que ser ele, né? A gente coloca uma manteiguinha na mão. Tem gente que também faz com água, né? Com água eu não curto muito. Mas a manteiga também, pra enrolar. Pra enrolar com água. Tá. E aí ele fica bem. E aí você pode usar uma colher de chá pra... Isso que eu ia te perguntar, como é que você faz tudo igualzinho o tamanho aqui? Porque, pra saber a medida. Normalmente, é assim, quem faz para vender, precisa ter ali o peso. Ah, tá. E aí elas acabam utilizando a balancinha pra fazer. Neste caso aqui, eu não fiz pelo peso, eu fiz com a medida da colher. Uma colherzinha de sobremesa. Essa é a de chá. De chá. É a de chá. A de café é aquela menorzinha. A de café é a menorzinha, a de chá. Pra esse maiorzinho, eu coloquei duas colheres dessa. Ah, tá. Esse daqui tá um pouquinho maiores na frente, esse aqui uma... É, mas aí foi uma um pouquinho mais caprichada. Dá pra fazer dos menorezinhos também, pra quem quiser. Vamos fazer então, pra gente montar e você ensinar também a fazer essa decoração bonitinha aqui? Joia, minha mão tá limpinha. Aham. Isso aqui é legal a gente sentir também, né? O brigadeiro, a textura, né? Nossa, eu lembro que é um... Nossa, sei lá, eu era criança. Nossa, vendia aqueles... Saiu, né? Lançaram o brigadeiro pronto, que vinha numa latinha. Ô, coisa ruim. A gente gostava daquilo, não é? Aquilo não é legal. Era ruim, não era? Porque não vai amido, né? Meu Deus do céu. E a gente gostava, na verdade, a criançada, mais de fazer a brincadeira de enrolar, a poça, fazer nada que comer. Ficava tudo lá, porque ninguém queria comer. Graças a Deus que a gente tem aí os brigadeiros gourmets. É muito mais fácil a gente fazê-lo e também fazer também é um processo legal. É, gostoso. Na minha opinião, né? A gente gosta de cozinhar, né? A gente sabe que, assim, tem algumas vezes que necessita de uma coisa um pouco mais prática no dia a dia, né? Às vezes você tá num dia que você, sei lá, né? Você trabalhou demais, tem uma comemoração ali rapidinha. Vamos fazer, então, o gourmets. E dá até pra fazer esse daí e colocar no... Esse dá pra fazer num potinho, assim, também, se você não quiser enrolar? Aí você tem que deixar... Fazer as porções de potinho? Dá, sim. Só que aí você tem que deixar num ponto que não seja o ponto de enrolar. Ele não pode chegar naquele ponto de desgrudar. Não pode ficar tão durinho assim. Ele não pode chegar no ponto de desgrudar da panela. Ah, tem que ficar um pouco mais líquido, né? Tá. Perfeito. Mais cremoso, né? Vamos dizer assim, né? Olha lá. Hoje o Renato não vai comer. Brigadeiro. Ih! Olha ele, já me olhou ali, ó. Ai, vem aqui, Renato, que eu preciso falar uma coisa. Que ontem foi o aniversário de dona Dyrs, sua mãe. Ela tá assistindo. Ela tá assistindo? Oferecemos. É, olha lá. Liga o microfone aqui, ó. O que acontece? Ontem, na hora que a gente foi falar, dona Dyrs, aí o Bruno que chamou e eu não consegui mandar o meu beijo pra dona Dyrs. Eu tava aqui preparando pra próxima receita. Então, agora, quero mandar aqui, ó, o meu abraço. O meu beijo especial pra você, dona Dyrs. Que Deus te abençoe e te conserve muitos, muitos, muitos anos de vida ainda, tá bom? Esse filhão aqui, ó, só dá mamãe muitos anos ainda aí, né? Não, em nome de Jesus. Elas precisam ser eternas, na verdade. Ai, é verdade, né? Nós queremos também agradecer, né, o carinho do seu Antônio, de poder ter permitido fazer o vídeo, mandar aqui pra vocês. Verdade. Todo mundo conheceu. A mãe do Renato aqui, olha. E minha irmã também. Legal. Meu, sua irmã é a sua cara real mesmo, não tem como, né? Ela é bonita, né? Deve ser. Ó, o pessoal achou bonita ela aqui. Ela tem namorado? Tem namorado. Tem namorado, é? Ih, lascou. Ela é comprometida. Comprometida. Então tá bom. E aí, você nem gosta de brigadeiro, chocolate, essas coisas? Deixa eu só comentar aqui. Ah, é, desculpa. Andréia, boa tarde, Andréia. Boa tarde, Renato. É um prazer. Eu tava vendo ali, ela me chamou pra poder experimentar, mas só que como eu ia pra uma entrevista, não tinha como. Não deu. Foi. Mas já já você vai provar. Vou provar. O cuscuz. Uma delícia, né? É. Eu achei maravilhoso. O pessoal ali já provou também aqui. Nossa, eu gosto muito. E o brigadeiro, que não pode faltar. Gente. Feça de aniversário, hoje comemorando o aniversário de São Paulo. São Paulo. Sim. 460, 469 anos, né? Tudo isso já, né? Tudo isso, né? Andréia e Barba, você acredita, um carioca da gema que tem aquela praia maravilhosa, um solzão, um rio 40 graus, tem um sonho de morar em São Paulo, você acredita nisso? Ah, mas olha... São Paulo é maravilhosa, né? Você vê assim, em São Paulo tem o brigadeiro que você pode encontrar, ele é de 300 sabores diferentes, né? Aqui não é que não quer 300 sabores diferentes. Acho que muitas pessoas sonham em morar em São Paulo. Muitas pessoas. Pra nós que já nascemos aqui, é uma coisa que pra gente, tá, ok. Mas a gente vê, eu tenho amigos que moram, por exemplo, em Manaus, na Bahia. Quando eles vêm a São Paulo, eles falam, gente, isso aqui é surreal. É verdade. E tal, e a gente nem imagina, né? Porque a gente já tá acostumado. E lá no Rio de Janeiro, eu sempre ouvi dizer o seguinte, vai pra São Paulo que lá as portas se abrem. É lá, aqui acontece tudo. É a cidade das oportunidades. É, isso é verdade. É verdade mesmo. Pra estudar, né? Pra estudar. Pra encontrar aí uma profissão que você gosta. Só tem uma coisinha ruim em São Paulo. É, o quê? Ai meu Deus, o quê? Não digo que é ruim. Eu já sei. É só o tempo, né? Ah, você ia falar o trânsito. O trânsito, eu acho que o trânsito já tá em todo lugar mesmo. É, né? Nossa, várias cidades que nem era mais, nem tinha trânsito hoje tem. E ficar atento também. Mas acho que no Rio é pior o trânsito, né? É, pior. É, né? E ficar atento, porque no Rio de Janeiro não tem, mas aqui tem em São Paulo que é, como é que fala? Rodízio? É rodízio? Ah, rodízio da placa. É verdade, tem o rodízio e é péssimo. Atrapalha muito a gente aqui que trabalha. E tem pessoas que esquecem, que não esquecem, ganham uma multa. É, ganham uma ótima multa, é caro. Você ganha ponto na carteira. É aqui no Brasil inteiro, né? Você ganha um presente, é. Um presente. E quando o Renato veio pra cá, ele não sabia. Aí eu, ai, meu rodízio, o que é isso? É verdade. Aí eu expliquei pra ele, ele ficou horrorizado. Ele falou, não acredito, tô chocado. Ai, tô chocado. Ele vai, né? Não é bem assim? É, tô arrasado. Ai, tô arrasado. Tô arrasado. Eu falei, é, meu amigo, eu também tô arrasado. Mas olha, enquanto a André vai terminando aí o nosso brigadeiro. Notícia boa. Vamos falar sobre aquele prêmio especial que a gente tá torcendo muito pros nossos palhaços queridos, Patati e Patata ganhar? Ai, já deu certo, já deu certo. Se Deus quiser, o troféu imprensa será dado para Patati e Patata. Tá sempre trazendo todos os dias entretenimento, educação pra todas as crianças que precisam, né? É, o programa Mais Alegria tá concorrendo ao melhor programa infantil pelo SBT, né? Pra levar aí o troféu imprensa. E é muito fácil pra você votar. Você entra lá no site, sbt.com.br, vota nos meninos ou pode entrar no nosso site também, redemaisfamilia.com.br. Tem uma aba que leva você já especialmente ali pra votar nos meninos. Vamos ver aí o recadinho deles pra vocês. O programa Mais Alegria com Patati e Patata é um dos indicados ao troféu internet lá no troféu imprensa. É, lá no SBT. Nós fomos indicados e estamos concorrendo como o melhor programa infantil. Se você gosta, não sou um dos melhores amigos Patati e Patata, vota na gente. Nós precisamos do seu voto pra continuar aqui brincando e se divertindo com todos vocês. Isso aí, exatamente. Então vota na gente, quem sabe a gente ganha essa premiação. É muito fácil. Você entra lá no site do SBT e lá você vai votar em alguns artistas. Por exemplo, melhor cantor, melhor dupla, né? Aí depois tem melhor ator. Isso. Tem várias coisas pra você votar. Até que vai chegar o momento de você votar no melhor programa infantil. É, sbt.com.br, barra especiais, barra troféu internet. Entra nesse site. Tudo igualzinho, a gente falou que o negócio tá escrito aqui. Aí vota na gente. Você vai precisar da ajuda do papai ou da mamãe? Que é um pouquinho difícil. É, um pouquinho complexo ali, mas depois que você consegue, você vota em todos os artistas que você gosta. Inclusive na gente. E aí quem sabe a gente ganha. É verdade. Vota na gente. Vota, vota, vota. Muito legal. Vota, 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 vota. Eu já votei. Realmente tem um passo a passo ali. Então, talvez as crianças precisam de um pouquinho de ajuda, mas é facinho. Dá pra votar e é super bacana. E vamos torcer, tá bom? Hoje lembrando que tem circo especial, porque... Verdade. Daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho. E sabe de uma coisa? Hã? Eu vou. É sério? É sério, eu vou estar lá, eu vou lá prestigiar hoje os meninos do Patate Patatá. Viu, Luísa? Vem. Hoje você vai no circo, tá? Você sabia ou não? Então é uma surpresa. Você vai, nós vamos hoje, tá bom? Depois que acabar aqui o programa, a gente vai lá. Ela tá toda pintadinha aqui, o estilo dela. Ela que passou, né? E aí, vamos provar? Vamos terminar esse brigadeiro aqui. Vamos lá. Aqui pra finalizar. Vamos lá. Quer dizer que ela veio hoje especialmente pra poder experimentar o brigadeiro da Andréia. Você viu? Eu não sabia. Como é? Eu estava aqui, hein? Ai, meu Deus do céu. Ai, nós vamos finalizar ele aqui com... Não tem segredo também, né, Andréia? Não. O ideal aqui é que esteja o creme, qualquer creme que você colocar na manga para colocar aqui, que ele esteja geladinho, né? Se ele estiver muito mole, aí não fica bacana. Tá. O tamanho desse biquinho, esse biquinho se chama pitanga, né? Ele vem em vários tamanhos, né? Então, pro brigadeiro eu achei bem bacana esse. Muito bom. E o creme de avelã é molinho? Eu ia falar isso agora. Ele passa bem aqui. E o creme de avelã? Eu ia falar isso agora. É, não, que ele é molinho, né? Que é o que ela está colocando aqui em cima, né? Então fica... Você amou o creme de avelã? É uma delícia mesmo. É muito bom. Eu falava que gostava e nunca experimentava. Agora gosto. Ah, tá. Precisava não ter... Era melhor não ter provado, né? 100% das pessoas que provam gostam. Gostam, né? Tem como não gostar, né, André? Vamos provar. Falar nisso? Falar em provar? Ó, vamos aproveitar que tem esses três aqui, ó. Aí, ó. Eu vou pegar esse menorzinho porque eu não estou podendo. Então pega esse aqui, ó. E o tio Renato pega o maior. Babi, deixa esse pra Luísa. Não, deixa ela comer o outro. Eu não posso comer. Ela é magninha. Ela pode ainda. Vamos lá. Calma, mulher. Que rápida. Ela não aguenta, não. Vamos lá. Pera aí. Olha lá, ó. Vamos lá, hein? Pra aquela câmera ali. Vamos lá. Um, dois, três e já. Andréia, você tá bem? Ficou bom. Tô sem perguntas, né, Babi? Ai, gente, tô sempre. Por que que é tão bom? Doce é tão bom. Você viu que eu perguntei. Eu não troco. Por que a gente tem essa discussão de doces, gente? Pois é. É uma coisa bem... Ansiedade que a gente parece necessita. E é engraçado, a gente poderia até ter perguntado pra ele, né, que tem médico que fala que o açúcar vicia. Tem outros que não, que falam que não é bem o açúcar que vicia, né? Então a gente fica meio confuso, né? Tem muita informação. É verdade. Minha amiga, vamos rodar, pelo amor de Deus. Vamos rodar. Sobe o som, bora, Lulu. Bora beber, Andréia. Ai, que desculpa, gente, tá bocona? Andréia, muito obrigada. Mais uma vez. Faça os seus contatos pra gente novamente, por gentileza. Eu faço sim. Então o meu WhatsApp é 1191-343-3236 e o meu Instagram é arroba, coma, bem, underline, comida, underline, saudável. Eu faço marmitinhas congeladas e aí é bem bacana. A minha linha é mais pro saudável, né? Hoje eu não fico muito saudável, né, gente? Mas também gosto de fazer. Depois eu quero que você venha fazer o prestígio e o low carb, tá bom? Faço, com prazer. Então tá bom. Gente, obrigada a você pela sua companhia nesse feriadão. Parabéns, São Paulo! Parabéns! Até amanhã! Beijo, até!